Galerinha, beleza? O que que falou? Meu Deus do céu e Deus, estamos aqui pra mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition Galera, hoje como eu tinha falado no último vídeo Eu vou construir a minha casa E eu mudei de terreno Mudei de terreno pra construir a nossa casa Ela tava cheia de caverna Eu até explorei algumas cavernas E achei alguns ferros, quer ver? Vou colocar pra cozinhar agora com vocês aqui Esse aqui é o baú Isso é muito chato Deixa eu ver Cadê o ovinho e ferro isso aqui? É minério de ferro Vou colocar alguns pra cozinhar aqui Vou colocar dois pra cozinhar aqui Vou colocar mais alguns aqui E vou pôr o resto ali E ó, galera Eu prendi um cavalo aqui E coloquei aquela armadura que eu tinha achado lá naquela fortaleza Eu encontrei que eu tinha encontrado Ih, ó, bati nele Já bati nele Olha ali Eu tinha encontrado aquele Eu disse que era o filhado daquele ali Eu guardei esse aqui Eu guardei os dois Esse aqui é o mais rápido Eu guardei ovelhinha também E a nossa casa vai ficar por ali, ó Eu vi se tem uma mini plantação aqui Aqui tem aquela batatinha Aquela batata lá que eu peguei do zumbi E... E... Tô precisando de comida Eu vou matar essa aqui, vai É, eu tô precisando de comida Eu juro que tá feio o negócio Pra essas caninhas cozinhar aqui, vamos ver Estamos com... Ué? 24 ferros Já dá pra fazer outra armadura de ferro E... Eu deixei aqui, viu? Aqui os meus itens bagunçados Ah, tem uma carne aqui Esses aqui são meus itens bagunçados Vou dar essas coisas pra cá Eu já vou dormir também E aqui os itens que eu vou usar na construção da casa Então já vamos pegar tudo aqui Isso vai demorar Então, galera Quando eu pegar todos os itens eu volto Pronto, galerinha Eu não voltei Eu dormi já Também Então vamos pegar as pedras aqui A casa vai ser bem ali Então deixa eu ver Eu vou pôr isso aqui E aqui Beleza Eu puxo mais pra cá Um, dois, três, quatro Aqui tem quatro Eu vou fechar no cinco Pô, ainda não tô muito acostumada a construir Deixa eu ver, mais uns Troca as coisas aqui Acho que tá bom esse tamanho Como isso vai demorar, galera Eu vou fazer um corte Quando eu já tiver mais ou menos Com ela meio Um pouquinho mais pronta Um pouquinho pronta Eu volto Eu volto Pronto, galerinha Voltei Construí a casa Um pouco dela pelo menos Deixa eu colocar os itens, né Aqui Aqui, aqui, aqui Agora eu vou construir o telhado Eu vou usar a escada Vou fazer assim Pão, 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 pão Pão, pão Peraí, vou ter que erguer mais um Andar pro final a janela Vai ficar muito Gostada E aí Muito bem Pra não cair Deixa eu pôr minha cama Aqui Acho que eu vou ter que dormir Esqueleto aqui Pronto, meu amigo Agora é Ah, galera Quando a casa estiver pronta Eu volto Porque vai demorar isso aqui Galerinha Agora eu vou colocar Vou começar a colocar o telhado Nessa parte eu vou gravar Um pouco com vocês Depois eu 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 Continuo e trago a casa pronta Com vocês aí, tá E aí Minha casa vai sendo assim Pão Ah, que Não vou nem falar nada Vou cair sozinho É a pior coisa que tem Podia ter cair Tipo um zumbi Alguma coisa Não Eu tenho que cair sozinho Sozinho é mais chique Se você cair E eu acho que Eu vou ter que pegar Mais escada Galera Quando eu terminar o telhado Eu volto Porque senão Vou ficar aqui até amanhã Pronto Galerinha Vou Vou terminar Vou terminar O telhado com vocês Porque senão o vídeo vai ficar muito curto E eu não quero isso Eu não quero porque Senão fica muito chato Porque sete minutos Fica com muito corte o vídeo E Fica ruim Tem um zumbi morrendo Finge que não vai ouvir Ah, tá Tinha uma madeira Que levei um susto Um susto, mãe Falei, mãe E galera Essa casa vai ter dois andares Vai ter três Aqui eu vou fazer um andar Eu vou tipo cavar embaixo Fazer uns panderijos Tem pra barra Essas coisas Perdições Áudio É que tava chovendo Eu tirei a chuva Porque tava irritando a chuva já Chuva no Minecraft é chato pra caramba Tem gente que gosta Tem gente que gosta Essa aqui eu acho que fez ficar o barulhinho Fica irritando Minha cachorra mordendo Galera Vai deixar o seu like Porque me ajuda Eu vou ter que descer lá embaixo Galera Deixa seu like E se inscreva no canal Quem não for inscrito Ela achou um copinho descartável Olha ali, viu Deixa eu ver o que eu preciso Né Ah é Escada Tô doida aqui já É Fazer um bom tempo Que eu tô gravando Você nem imagina E já vai esclarecer de novo Deixa eu ver Escada, escada, escada Aqui ó Acho que o 44 tá bom Vai Peraí Deixa eu ver se tem carne aqui comigo Tem uma Eu vou comer Vem nessa jornada do Mickey E galera Dei uma pausinha Pra almoçar aqui Que eu tô gravando Isso aqui Vem na hora do almoço Então Sofia Para com isso Aê Foi Meu pai do céu Falei Vou fazer mais escada Eu falei Não Pega E porco Tá bom Ele vai ter feito Já dois Não Que Bossa Vai lá Vem Vai Seu trabalho Sabe 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 Não Tô enganado Tá um bloco Abaixo Não é Não Tá um bloco Certo Vai 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 Pra frente Não vai Pra Não Deixa eu apertar Aqui o chifrezinho Né E os detalhes Eu faço Depois Em nove Terminar o telhado Aqui E galera Eu vi que vocês não deixaram o nome Né Pra essa série Sobrevência Que eu tô pondo Né No título Dos vídeos Mas eu quero mesmo que vocês deixem um nome Pra essa série Que né Lá eu tô pondo Sobrevências Aqui Eu tô pensando nos nomes Aqui Crafted Dragon É Endercraft Eu tô pensando nos nomes Aqui Deixem suas sugestões Nos comentários Também Por favor Desculpa Pela vez que eu tô gripada Que eu acabei de almoçar Tá feio Negócio Aqui Colocar escada Pior coisa que tem Depois Slab Primeiro vem slab Depois vem escada Peraí Já vou pegar madeira Aqui Tem bastante madeira Puxa aqui Assim Isso vai me ajudar Vai Sinceramente Acho que eu vou trazer Aquela cor Eu tintei pra cá Não consigo É Mas algumas dá Só que eu vou pegar Mais algumas árvores Aqui Galerinha Peraí Já Galera Voltei Aqui Pronto Eu fiz um pouquinho Mais do meu telhado Aqui Tá quase pronto O telhado Ainda tem Mas Agora eu vou andar No shift Aqui Eu já tô bravo Tanto cair Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui agora Aqui Agora Olha aí Olha aí Eu olhei aquela escadinha que eu tenho um pouquinho um poste errado Vamos quebrar aquela madeirinha ali. Agora vou fechar aqui dentro também. Vamos lá. E aí fechei eu fechar essa parte aqui de cima e acabou que minha madeira para aí e esse marido eu acho que eu vou te cantar na madeira Galera, eu vou cantar na madeira eu vou fazer mais algumas escadas, mais algumas coisas e daí eu volto Galerinha, eu voltei E galerinha, como vocês podem ver a casa já está criando forma, né, no caso já está quase pronta só falta terminar lá dentro mas isso eu vou eu estou decorando ali, falta coisa eu estou decorando aqui ainda dentro aqui dentro ainda falta colocar o chão uma janela aqui uma lá em cima Galerinha, isso eu vou fazer sem estar gravando porque vocês já viram, né eu não estou usando hack nem nada eu cantei madeira carne se eu estivesse usando eu ia pegar já um pack de carne mas como vocês podem ver eu não estou usando, né hacks aí galera esse vídeo vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe seu like se inscreva no canal quem não for inscrito falou galerinha é se inscreva no canal eu love you eu não vou